7 agora, vamos voltar para as ruas em Curitiba, o Marcel Mercúrio ao vivo tem informações, um homem furtou um shopping na capital paranaense, onde é que foi Marcel? É, Cristiano, no bairro do Portão, ele entra no shopping após já as lojas, o comércio está fechado, ele ficou dentro desse shopping, Cristiano, ele percebe uma lanchonete que estava fechada, entra na maior cara de pau e começa a levar os produtos, levando dinheiro que ficou ali no caixa, até mesmo para fazer o troco e um aparelho celular, Cristiano, que foi adquirido por essa loja, eu até conversava com a proprietária, ela falou o seguinte, a gente adquiriu o aparelho para poder fazer aquela comunicação, para poder fazer as entregas mais rápido, então esse homem cara de pau entra e faz esse tipo de ação no shopping aqui na capital do estado. As imagens, Cristiano, já foram repassadas aqui a delegacia de Furtos e Robos, que está no encalço desse rapaz, o shopping ali deu algum tipo de auxílio a essa mulher, mas ela ficou muito revoltada, ela falou, tá, levaram dinheiro e também um celular, poderia acontecer coisa pior, por quê? Porque ele saiu, ficou dentro do shopping após o shopping estar com as portas fechadas, não se sabe depois como ele saiu, mas que ele levou o dinheiro dela, dessa proprietária dessa loja, e também o celular ele levou. E, Cristiano, como você mesmo já relatou no caso passado, e ela até fez uma declaração falando o seguinte, infelizmente, a gente é uma luta diária, todos os dias e não tem como se livrar dos bandidos, até mesmo dentro do shopping, ela passou por uma situação dessa. Cristiano? E bem alinhado o rapaz, né? A prova, mais uma vez, de que ladrão também gosta, né? De andar bem vestido, cabelinho na régua, roupa de marca, até para não levantar suspeitas. Aí por outro ângulo, né? Ele foi, como diz aqui na tela para você, flagrado por vários ângulos, várias câmeras no shopping, na loja, e hoje eles não estão, né? Parece que não se importam mais, a câmera parece que não inibe a ação desses criminosos há muito tempo. Mas elas ainda ajudam na identificação deles, né? E você? Cadê a imagem dele, gente? Tem imagem dele? Bota a imagem dele aí, bota a carona dele na tela, por favor. Isso aí é o balcão, só esse aí para a gente não resolve nada não. Cadê ele? Cadê o bandido? Cadê o ladrão? Quem está assistindo pode reconhecê-lo, pode denunciá-lo para a polícia. Pode ligar um 97, polícia civil, 190, polícia militar, para denunciá-lo. Olha aí, a imagem é perfeita, né? A qualidade é muito boa. Bem alinhadinho o rapaz, mas ladrão, mão lisa. Isso é ladrão. Se for na sua casa, cuidado, hein? Você conhece ele ou não? Não recebe ele em casa não, Fê. Porque se você piscar, ele vai passar a mão no que estiver perto. Se tiver uma carteira, se tiver um celular, se tiver algo de valor, se tiver um notebook. Se bobear até a roupa alinhadinha que ele está usando aí, deve ter furtado em algum varal. Isso é um lixo também, né? Vamos falar real, gente. Ladrão, né? Quem está trabalhando, está lá, né? Um sacrifício para ter as coisas. Nada vem fácil. Dá um notebook que você vai comprar hoje para o seu escritório, para o seu comércio, para ter o seu sistema ali, operacionalizar tudo o que você precisa. É caro, é pesado. Você tem que meter o cartãozinho lá, pagar em cinco, seis vezes, a conta chega. Isso quando você tem a possibilidade de parcelar. Isso quando você tem a possibilidade de comprar novo. Porque às vezes você compra até de segunda mão para ser mais em conta. E aí o ladrão chega, em questão de minutos, leva o que o trabalhador dá um duro danado para conseguir.